Eu vou te mostrar uma brincadeira Brincadeira não, é meu O tempo dá aqui um peão É pulsar A perna É um peão É Jesus Mas então, quem é o peão Pega o combino Aí, é o combino Muito bem, aqui está a Josi Sim, esse é o parceiro Aprenda Você me encanta Nada, nada Essa conta É um lindo Piscos, cascos Maçãs, bolinhas Caça maçã Caça mexona Vamos Bem, bem, bem Bem, bem Ela cuidou da cena do crime Tudo bem Encontraremos sua família em pouco tempo Os delights são os assassinos Estamos procurando ver se são criminosos e perigosos Ok, eu não sou uma parede Olha, Ketner Coloquei todos os folhetos Idiota, esses folheiros que precisam ir para a rua Ai, eu não sou uma parede Ai, eu não sou um ansio Cuidado a próxima Ai, eu não sou uma parede E deixe-me Por todo lugar Pa Olha, vou te preocupar Tudo Em todos os ol... Eu vou Vou outro Sim, te cuarenta não.